olá pessoal tudo bem ao ligar meu notebook me deparei com essa tela mas é fácil resolver vamos lá vai na setinha direito seu teclado seleciona até aparecer a aba advanced você vai com a setinha abaixo vai selecionar onde está windows onde vai estar o suporte vai estar escrito windows 8 você vai clicar nela ou dá um enter vai marcar a opção others dá um enter você vai no seu teclado procura f4 você vai clicar no f4 vai aparecer essa tela você vai dar e essa vai dar enter seu notebook vai reiniciar e voltará a funcionar normalmente feito tudo isso seu notebook voltou a funcionar ok muito obrigado se inscreva no canal e dá um like tchau tchau